Aí, vamos falar sobre conversão um a um, né? Se a gente sabe que pra convencer pessoas a gente precisa tocar no emocional dela, tudo que você faz que é igual todo mundo que tá fazendo, a chance de dar errado é alta, porque tá todo mundo fazendo, entendeu? Então, digamos que a conversa queira converter pessoas num um a um, no WhatsApp. O que é que normalmente as pessoas do mercado fazem? Chega falando logo do produto. Que produto, velho? Eu nem sei qual que é a dor. Primeiro, você tem que tocar na dor da pessoa, ela tem que sentir o dedo na ferida. E aí, tem várias maneiras de chegar até lá, como quebrando o padrão, mandando uma mensagem pra ela que ela não espera. Por exemplo, só de você mandar, uma coisa que ninguém faz, tá? Só de você mandar uma mensagem pra pessoa, falando assim, Oi, por exemplo, mãe. Oi, mãe, tudo bem? Qual é a probabilidade de você responder essa pessoa? É muito alta. Na hora, oi, tô ótimo em você. Tá, mas quem que... A primeira coisa que você vai pensar, quem que é esse cara? Como conseguiu meu número? Como ele sabe meu nome? Você tá fazendo o quê? Você tá garantindo que a pessoa vai te responder. E a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Vou fazer uma pergunta importante aqui. Vamos ver se todo mundo aqui tá antenado, tá? Presta atenção na pergunta, hein? Qual que é o recurso mais importante do marketing? O recurso mais importante do marketing? Pode chutar se quiser. Vamos ver se a galera acerta. Escreve nos comentários aí qual é o recurso mais importante do marketing. Antes de eu falar qual que é, tá? O recurso mais importante do marketing? Ninguém... Ninguém quer chutar? Pensa? Não. Pessoalzão? Não. O recurso mais importante do marketing? Pega uma água. Errou. Pega uma água pra mim. Nossa, leva. Vou falar. O recurso mais importante do marketing é a atenção. Por quê? Porque não importa se você tem um produto bom, não importa se é bom de papo, não importa se você tem um serviço bom, não importa se a sua oferta é muito boa, se você não consegue atrair a atenção das pessoas. Então a ideia de chamar a pessoa pelo nome dela com oi, tudo bem? É garantir a atenção dela primeiro. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque não vai adiantar nada se você tiver tudo muito bom, se a pessoa nem te ouve, certo? Se a pessoa nem olha pra você. É exatamente quando a gente vai fazer anúncio no Face. Qual que é a primeira coisa que você precisa conseguir? A atenção da pessoa. Um criativo bem feito, uma copa bem feita. Exato, exatamente. Senão não adianta, pô. Você pode ter uma página de vendas foda pra caralho, vídeo de vendas foda pra caralho, se você não conseguir nem levar a gente pra lá. Tem até um livro, mas acho que é a atenção do Samuel Pereira, não tem? Acho que é a atenção. Não me recordo do nome. Tem um livro dele muito bom pra falar sobre isso também. Entendeu? Então assim, e aí, por que que isso é interessante de saber, tá? Porque primeiro você tem que saber como chamar a atenção das pessoas. Tem uma frase que eu uso que é o seguinte. Se você tiver um marketing muito bom, uma maneira de vender as paradas muito boa, você vai salvar um produto ruim. E eu vou dar um exemplo foda também sobre isso. Não, como assim? Entendi, não. Se você tiver um marketing muito bom, uma maneira de convencer pessoas a algo, e tiver um produto ruim, vai ser de boa, porque você vai conseguir fazer dinheiro, certo? Se você tiver um produto muito bom, mas tiver um marketing ruim, você se fodeu. Então primeiro é o marketing. Então você precisa primeiro saber como vender a parada. Mesmo que a parada não faça sentido racional de ser vendida. Vou dar um exemplo. Em 1975, deixa eu lembrar o nome do cara que eu anotei aqui, tá? Aqui, ó. Em 1975, um executivo publicitário dos Estados Unidos, chamado Gary Dow, ele tava falido. E ele teve uma ideia que não faz sentido nenhum. Ele falou assim, vou vender pedras de estimação. Não tem lógica nenhuma. Eu vou explicar por quê. Quando as pessoas querem ter um animal, quais que são os problemas que ela tem? Tudo é igual um filho. Exatamente, é igual um filho. Então tem que alimentar, tem que cuidar das fezes, tem que cuidar do bem-estar do animal. O que ele falou? Chega de cuidar do bem-estar, chega de dar alimento, chega de saber se tá tudo bem com o seu cão e gato, compre pedras de estimação, e tenha algo pra você estar ali, pra guardar, pra cuidar. Faz sentido? Faz o menor sentido. O cara vendeu mais de um milhão de unidades somente usando esse argumento. Mas a pedra era o bicho? Era o bicho? Será que era a pedra? Era uma pedra, literalmente uma pedra, que vinha numa caixinha bonitinha, sob palha. Não é possível, cara, vender isso. Vendeu um milhão de unidades. Por quê? O argumento que ele usou, pra cabeça das pessoas, fez sentido. Tocou no emocional dela. Ah, é mesmo, né? Vou comprar, é legal pra ter aqui, pra dizer que eu tenho algo de estimação, que eu não preciso nem cuidar. E vendeu. Ele durou, conseguiu ficar mais ou menos seis meses vendendo isso. De certo modo, é o que a galera faz com dropshipping. Muitas vezes é um produto que não faz nem sentido de comprar, mas todo mundo compra, porque o vídeo que usa parece um vídeo funcional. Sei lá, um descascador de batata, o cara nunca nem cozinhou batata na vida dele e compra. Cara, eu vejo a Polishop, eu me amarro de ver a Polishop. Aham, como eles vendem, né? Cara, é muito top. Você começa a ver lá, ralador. Você quer comprar tudo, né? Ralador mó simples. Você começa a ver, esse ralador aqui, ele veio do, veio da China, né? Veio do ocidente, ocidental. O mesmo alumínio que é utilizado no iPhone, é o mesmo que tá aqui. Aí você vai vendo que ele tem, vou comprar isso aí. Exato. E eles tocam no emocional, na parte de funcionalidade mesmo. Por exemplo, quantas vezes você já foi fritar um ovo e espirrou no seu fogão, não sei o que e tal, com a Flavor... Seu ovo já grudou, ele virou uma... Com a Flavorstone, você vai fazer... O cara vê e fala, ô, mas já tô me imaginando fritando esse ovo. É isso, é emocional. Vamos lá. Eu não vou entrar muito em gatilhos mentais, que gatilhos mentais pra mim é uma parte técnica. Quer saber sobre isso? Vai no Google e digita o que são gatilhos mentais, como funciona, quais são os gatilhos mentais. Vamos falar de parte cognitiva. Por que as pessoas tomam decisões? Alguns anos atrás, uma pesquisadora chamada Ellen Langers, e eu gosto de dar muita referência pra vocês entenderem que eu não tô tirando nada do espaço, tá? Não é você. Você estudou muito. Sim, tem um background por trás. Não tô tirando... A doutora Ellen Langers, ela fez o seguinte. Será? O que será que acontece se eu pedir pras pessoas pra passar na frente dessas, pra furar a fila? Qual que foi o teste que ela fez? Ela pegou um cara, foi até uma fotocópia, que na verdade é aqueles locais de tirar xerox, certo? Buscou locais que tinha fila, e esse cara, que na verdade era o cara que fazia parte da equipe dela, chegava pras pessoas e falava assim, ó. Desculpa, pra alguém que tá na frente, né? Desculpa, eu tenho cinco folhas aqui, eu posso usar a máquina? Só isso que ele falava. 60% das pessoas que estavam na fila deixavam ele furar a fila. 60%, ok, é um número razoável. Eu só te perguntar, posso usar a máquina? Que não faz sentido nenhum, certo? Não tem o menor sentido isso. E ela falou, o que será que acontece se eu der um motivo pra fazer isso? Ela fez a mesma coisa, na mesma condição, ela mudou um pouquinho a frase. O cara chegava pras pessoas e falava assim, ó, desculpa, posso tirar cinco cópias porque eu estou atrasado? E aí, 94% das pessoas deixaram. Porque ela... Ele deu um porquê. Estou atrasado. Estou atrasado. Esse é o porquê, certo? Aí ela falou assim, vamos fazer mais um teste? Vamos. O que será que acontece se eu der um porquê que não tem lógica? O que ela fez? Substituiu estou atrasado por quero tirar cópias. Então a frase foi, desculpa, posso tirar cinco cópias porque... Posso usar a máquina porque eu preciso tirar cópias? Porra, se você está no Xerox, o que você vai fazer? Tirar cópias. Está todo mundo ali para isso, não é? Então isso tem lógica. Não tem, correto? Sabe quantas pessoas deixaram ele passar na frente? 93%. Ah, não é possível. A diferença foi de 1%. E aí ela foi entender, tá, porra, é essa que a gente está fazendo? O que porra está acontecendo aqui? O simples fato dele dar um motivo para fazer, usar um porquê que ele estava fazendo, não deixava a pessoa raciocinar. Então como você estava dando um motivo para a pessoa fazer a parada, ela não tinha tempo de raciocinar se era um motivo que fazia sentido ou não. Como ela não tinha tempo, pode passar na minha frente. Ah, porque a pessoa, apesar que é foda, igual você vê, igual virou, você vai beber essa água, Paulo? Foi a mesma coisa, você estava na fila, você parou para pensar. Exatamente, exatamente. Então assim, o cérebro, ele precisa de tomar decisões rápidas. Rápido. O cara não vai ficar ali pensando se o seu porquê faz sentido ou não. Ele só sabe que tem um porquê. E como ele sabe que tem um porquê, na cabeça dele tem um motivo. Foda-se se faz sentido ou não. Então por isso que venda não pode perder o time. Está ali. Exato. E outra coisa, você precisa dar motivos para a pessoa fazer a coisa. Quer ver, vou dar um exemplo. No começo do podcast, você falou, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí. É muito vago. O que você poderia fazer para talvez maximizar a quantidade de pessoas que se inscrevem? Você perdeu o último podcast que eu fiz? Perdeu, né? Pois é, sabe por quê? Porque você não inscreveu no canal. Desce aqui embaixo, inscreve no canal, porque aí você vai receber o aviso do próximo podcast. Estou dando um motivo para a pessoa fazer a palavra. Eu não vou começar a fazer sim agora. Entendeu? Pera aí. Ah, não, velho. Realmente, eu perdi o próximo podcast. Mas eu uso o que é? Que isso vai me motivar a gravar com mais nove pessoas. Mas isso é um porquê para você. Não é um porquê para ela. Quem tem que tomar a decisão é ela. Não é, tipo assim, isso ajuda. Claro, não estou dizendo que não ajuda. Mas quando você joga para ela o porquê para ela, é muito mais fácil dela. Porque as pessoas querem ganhar, as pessoas querem ter lucro. Qual o lucro que ela está tendo? Vou receber aviso dos próximos vídeos. Certo? Por quê? Porque você não é inscrito. Então, notificou. Exato. Então, se inscreva no canal. Exato. Então, você está jogando a culpa para ela. É um negócio público falando de frente danada, né, cara? Exato. Então, assim, a pessoa quer fazer a mesma ação. Só que você está usando a abordagem diferente para fazer a parada. E isso é uma coisa importante de pensar, tá? As pessoas querem ter benefícios. O que ela vai ganhar com isso? Ah, beleza. Você vai... Eu vou atingir mais pessoas. Foda-se se você vai atingir mais pessoas. Eu caguei para isso, velho. O que eu estou ganhando com isso? Não vou divulgar para ninguém. Entendeu? Então, sempre focar em benefícios... Para a pessoa. Para a pessoa. O que ela vai ganhar com aquilo. Entendeu? Nós já há outras ideias aqui já. Exato. Então, assim, venda de produtos, venda de serviços, persuasão, ninguém quer saber se você está ganhando com aquilo. Ela quer saber o que ela está ganhando com aquilo. Qual é a vantagem para ela. Então, todo o seu processo argumentativo, ele tem que estar o tempo todo dando coisas para pessoas. Você que está ganhando. Se você não comprar isso, é você que está perdendo. Não sou eu que estou perdendo. Mudei a abordagem. Se você não ganhar isso aqui, é você que está perdendo. Não sou eu. Porque eu vou oferecer para outra pessoa. Essa pessoa vai comprar. Quem perdeu foi você. Entendeu? Então, inclusive, vários gatilhos mentais, eles usam isso. Eles usam a pessoa sentir que está perdendo algo. Escassiz, por exemplo, é isso. É sentir que vai perder algo. Tem uma no deserto. Como é que é? A água está sentindo que vai perder algo. Tem uma. Como é que é? Que você está no... Não acho que não é no deserto. Não é da caneta e papel. Tem uma. Como é que fala? Que você vai perder um... O cara vai assinar um contrato. Aí não tem a caneta. Ah, ou do Lobo de Wall Street? É, isso aí. Ela vai se sentindo lesada porque ela não tem uma caneta para assinar. Repara que nessa cena do Lobo de Wall Street, no filme Lobo de Wall Street, os primeiros caras que vão vender, eles falam de coisas racionais. O que é racional? Essa caneta é muito boa. Essa caneta é top. Essa caneta é marca tal. O cara... Aí na mesa, né? Depois, na cena posterior, o cara fala assim... Oh, assina esse papel para mim aí. Ah, eu não tenho caneta. Ah, toma aqui. Pum. Ou seja, está vendo? Então você atacou na dor. A dor é o quê? Eu preciso que você assine o papel. Ah, você não tem caneta? Então toma aqui. Cria uma demanda para depois... Exato. Você cria uma demanda e vende. Então assim, vende o problema primeiro, depois vende. Eu confundi porque a do deserto é que o cara... A água é plena. Vai comprar uma água, 5 reais. No deserto, calor do caramba, não tem água, não tem nada. Chega um cara, água. É 500 reais. Você vai pagar. Não tem outra opção. Porque a sua dor... Sede. É sede. É o cara vai vir. Assim, água fresca, vem direto não sei de onde, está numa promoção, oportunidade. Pô, assim. O cara... Eu... Qualquer um a gente compra, hein? Sim, exato. Exatamente, exatamente. Está vendendo um problema muito grande. A pessoa pagaria em qualquer preço que... Mas...